Por falar em justiça, em Prudente, a justiça deu um prazo de 48 horas para a Prudente Urbano, que é a antiga empresa responsável pelo transporte coletivo, liberar os dados dos passes dos passageiros, ou seja, o cartão eletrônico. Esses créditos somam mais de 5 milhões de reais e estão bloqueados nos cartões. O povo não está conseguindo usar. Deixa eu falar com o Nakato mais uma vez sobre esse assunto. O que você conseguiu apurar de detalhe dessa decisão, Nakato? Olha só, Casa Grande, é uma última medida tentada pela Prefeitura, que já vinha tentando por várias vezes contato com a Companitur, Prudente Urbano, para que fornecesse os dados referentes aos passes dos passageiros que têm direito a esse benefício. A Prefeitura pede, além dos dados dos profissionais, dos trabalhadores que têm direito ao passe, os valores que já tinham sido pagos à Companitur. Como você bem disse, a soma que passa de 5 milhões de reais que estão represados. Tudo isso vem prejudicando, claro, a população que depende do ônibus tem direito ao passe, mas não está conseguindo utilizar. Até acompanhei uma situação como essa há poucas semanas, muitos passageiros ali, num maior transtorno, tendo que dialogar com o motorista do ônibus para conseguir fazer a viagem, conseguir fazer ali o trajeto, sem ter que desembolsar os R$ 4,25, que é o valor da tarifa. Tinha muita gente ali bastante prejudicada e, claro, nervosa, indignada com toda essa situação. Agora, então, a Companitur, diante da Justiça, tem um prazo de 48 horas para apresentar os dados e os valores ao Executivo, em Presidente Prudente. Caso contrário, fica sujeita a multa de R$ 10 mil diários, caso aí descumpra essa determinação agora da Justiça. Olha, mas ainda há um porém em toda essa história, viu? Não significa que em 48 horas, se a empresa apresentar os dados, os passageiros automaticamente já poderão usar ali o passe. Ainda não. Há toda uma adequação, segundo a Prefeitura, que precisa ser feita para que a nova empresa que assumiu a SOU Presidente Prudente faça ali, então, a transição, a migração desses valores dos dados. É preciso implantar também um sistema digital para que possa ser utilizado o passe nas viagens. Quer dizer, o passageiro prudentino, apesar dessa decisão da Justiça sendo favorável à apresentação desses dados, vai ter que sofrer mais um pouquinho ainda com relação ali ao transporte coletivo na cidade. A gente conversou com a Prefeitura também em outras oportunidades. Da mesma forma, agora pediu paciência à população. Mas a gente sabe, né, Casa Grande, quem depende do ônibus precisa usar o transporte coletivo para ir ao trabalho. Não tem muita paciência, até porque o tempo está correndo e eles precisam realmente do benefício. Volto com você. Exatamente isso. Obrigado pelas informações na carta. Até porque a pessoa que recebe ali o passe no cartão eletrônico, recebeu o passe no cartão eletrônico da Prudente Urbano, muitas das vezes está sem a grana em espécie para poder fazer o pagamento na catraca. Imagine você, mais de R$ 4,00 por dia para ir e para voltar. São quase R$ 10,00 entre ida e volta para quem usa um veículo por dia, por sentido. Não está fácil para ninguém. Quem tem a disponibilidade é mais de R$ 200,00 por mês para poder fazer o pagamento em cash. A Prefeitura orientou lá no começo da operação da Sol Prudente que era para as empresas fazerem o pagamento, se possível, em dinheiro para os trabalhadores. Até porque não tinha a possibilidade do cartão. O Nakato pontuou, tem um momento de transição, vai chegar esse pacote de dados para a Sol Prudente. A Sol Prudente vai ter que fazer essa implementação no sistema próprio dela. Aí vai se checar o seguinte, a compatibilidade do cartão eletrônico. A possibilidade maior, obviamente, é a troca do cartão eletrônico. A pessoa vai ter que levar o cartão antigo dela até uma unidade de atendimento da Sol para fazer a substituição do cartão. Ou seja, vai dar aí um rolo danado ainda. Essa semana pode ter certeza que não tem solução para esse caso. Vamos torcer para que na semana que vem tenha atualização e eu conto para quem está em casa.